A primeira de muitas, uma parceria intensa que você teve com Melodia, gravando, inclusive, com ele, dividindo vozes com ele e tal. Você gravou o disco Nego Melodia, Anunciamento da Joia Moderna, repertório Melodia e Macaré. Mas queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse começo, como é que vocês se conheceram, que afinidade você tinha, lembração mais marcante do Guilherme de Maldade. Ah, então. Eu já era fã desde sempre, né? Até que nós fomos convidados pra fazer um projeto Chininha, pra fazer juntos um projeto Chininha. Antes de vocês só conheciam, eu não tinha convivido. É, aí tivemos amigos, irmãos, sabe, pra sempre, de mais, de mais, de mais. É um privilégio pra mim ter convivido com o Luiz Melodia.